Nós falamos aqui do Centro de Caxias para destacar um assunto que muitas mulheres não conhecem, mas existe um direito que elas têm principalmente a partir do início da gravidez. Muitas mulheres não sabem, mas podem requerer um auxílio perante a justiça já durante o período da gravidez. Isso caso o companheiro não queira contribuir com a companheira, né? Ou seja, durante esse período aí da gravidez. Trata-se da Lei de Alimentos Gravídicos, a Lei 11.804 de 2008. Nós conversamos, inclusive, com uma advogada, a advogada Priscila Brito, que nos falou como a mulher pode recorrer a esse benefício para que ela possa, durante esse período da gravidez, ter acesso e poder manter, por exemplo, casos de ultrassom, vitaminas, consultas, partos. Ou seja, são situações que ela pode manter com esse auxílio que ela vai receber do companheiro depois que ela recorreu à justiça. Existe a Lei de Alimentos Gravídicos, que é a Lei 11.804 de 2008. É uma lei que hoje ela tem 11 anos e é uma lei que auxilia essas mulheres durante a gestação. Então a mulher, com acompanhamento de um advogado, ela entra com a ação de alimentos gravídicos, o qual ela vai provar que existia um relacionamento, um namoro, que ela via uma coabitação com a pessoa, porque acaba a gestante fazer essa prova e aí, depois dessa prova, o juiz liminarmente concede esses alimentos para fazer o acompanhamento da gestação. A gestante também tem a obrigação sobre a gestação, assim como o suposto pai, porque até então vai haver os exames, vai haver a questão da alimentação, vai haver a questão das consultas, né, ultrassom, até mesmo o pagamento do parto, como eu falei, vendo a necessidade e possibilidade das partes. E aí, quando for constatado que realmente, depois de um exame de DNA, que isso é feito depois do nascimento da criança, aí, se for constatado que ele é pai, faz uma revisão, até porque os gastos com os alimentos gestacionais são bem maiores do que após o nascimento da criança, então, pode haver a possibilidade de uma revisão e há uma conversão dos alimentos gravídicos em pensão alimentícia. Aí faz o reconhecimento da criança e aí faz a pensão alimentícia desse menor. Outras informações em nossa programação, Julio Massilva, com imagens de Tiago Assis, para o programa Pela Manhã.